Salve, pessoal! Tudo bom? Estamos aqui na editora com o novo lançamento da Comic Zone. Olha só, mano. Little Tulip. Olha essa capa, rapa. Você é louco. É claro, né, mano? O personagem principal é um tatuador. Olha só a capa. 25 anos depois do Boca do Diabo, o Boku e o Shaheen voltam com praticamente uma continuação daquele trama ou uma história dependente também, né? Porque ele pode ser de forma independente, mas é chamado de trilogia, porque o Boku é o primeiro, esse aqui é o segundo e tem o terceiro, beleza? Rapaz, aprovar isso aqui é um prazer incrível. Olha essas guardas aqui. Olha essas guardas. Essa aqui continua nessa aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Tá vendo? As guardas contam uma história também, né, mano? Faz parte do quadrinho, as guardas, né? Beleza? Então, só pra mostrar pra vocês que a gente acabou de aprovar pra gráfica, que tá muito bonito. Se você não fez só pré-venda ainda, só pré-compra, isso se chama pré-venda estranho, né? Porque na verdade é uma pré-compra. Mas quem sou eu pra mudar os jargões do mercado? Ó, se você não comprou ainda, você já sabe a qualidade que tem os autores e a qualidade que a gente vai fazer esse quadrinho, né, mano? Pra quem já leu o Boca do Diabo, todo mundo sabe que é um dos meus quadrinhos preferidos aqui da editora. Sempre fico puxando muito o saco do Boca, porque eu gosto mesmo do Boca. Esses autores são fantásticos, tinha um rombo no mercado, né, desses autores. E a Comic Zone tá trazendo pra vocês, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem comprar, pela Amazon. Ou se vocês preferirem, fazer aquela visita elegante na Monstra, na Comic Boom, na Comics Bookshop, tá ligado? Qualquer Comic Shop que esteja aí na sua região, ou livraria que esteja na sua região, que tenha acesso a esse material, certo? É só você ir lá e conferir que você vai ter uma experiência fantástica. Porque se só de estar aprovando aqui, eu já tô bobo, imagina, tá ligado, na leitura, mano? Foi uma experiência incrível ler esse quadrinho, beleza? Então, passei só pra dar esse recado rapidão. Se você ainda não adquiriu o Little Tulip, dá tempo ainda que tá na pré-venda, tá com descontão lá de 30%. Beleza? Um grande abraço, rapa. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho